3, 2, 1, sejam bem-vindos ao Auto RP, meus senhores e senhores. Sejam bem-vindos ao Auto RP, meus senhores e senhores. Hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês que tem uma injeção eletrônica programável no carro, por exemplo, uma FuelTech FT 450, 550, 600 e por aí vai. Não esqueçam de desligar o cut-off do motor quando vocês forem participar de um Track Day. O motivo desse vídeo aqui foi eu notar uma coisa enquanto eu assistia os vídeos que eu gravei quando eu tava andando no Autódromo de Potenza, em Minas Gerais, com o Millennium Falco, o nosso Golzinho, que é um Gol com miolo original, tava andando, é sobrealimentado, né, por tubo, compressor. Tem uma turbina lá da SPA Turbo, um kit turbo padaria, que a gente chama, né, o mais básico. Monofluxo, a turbina é um modelo Turbo C, né, 49,5 de rotor na turbina e 46 alguma coisa no compressor, mas os ARs super grandes. Então, enfim, isso não é o detalhe do vídeo, né. A gente tem ali bico de 80 libra-hora, bico injetor de 80 libra-hora ou eletroválvulas, se você for mais técnico e o espina forrer da minha cara, né, mas o fato é, é um motor sobrealimentado que anda com uma injeção eletrônica programável. No Gol, a gente usa uma FuelTech FT 450 como uma injeção eletrônica programável. Se você não sabe, a injeção eletrônica programável, ela nada mais é do que um módulo, uma central, que funciona, o princípio de funcionamento é o mesmo de uma central eletrônica de um carro original, que é o quê? Existem sensores que veem como é que o motor está funcionando, todos esses dados vêm para a central eletrônica e a central eletrônica, de acordo com a sua programação, ela manda o sinal para os atuadores funcionarem. Então, sensores de temperatura de água, temperatura do ar, pressão de combustível, pressão de óleo e por aí vai, e tem um processamento dentro da central eletrônica programável, que vai mandar principalmente o comando para bico injetor e a ignição do carro. A central eletrônica programável, como o nome bem deixa a entender, você tem um especialista, uma pessoa que vai lá e faz a programação do carro para que ele possa funcionar. Quanto de combustível vai injetar com essa pressão ou depressão no coletor de emissão, com esse tanto de TPS, com essa carga, com essa temperatura e por aí vai. Então, você coloca uma pessoa, por exemplo, como o Robson de Curso da Medford Street, que é um cara extremamente competente, ele vai lá e faz todos os ajustes, ele faz o que a gente chama de um mapa do motor, mapa de injeção e mapa de ignição. Então, a injeção eletrônica programável, ao invés de uma injeção eletrônica original, digamos assim, desenvolvida por engenheiros, ela acaba sendo desenvolvida como propósito, né? Como eu disse, as injeções hoje estão cada vez mais avançadas, conseguem cumprir todas as funções do carro e por aí vai. Eu estou dando esse rolê grande aqui para poder falar, para chegar na parte do cutoff, né? O que é o cutoff? É cutoff em inglês. Cutoff, pessoal, é o seguinte. Isso não é um cutoff, isso aí é um backfire. E pela risada, teve gente que se assustou. Porque a galera está rindo pra caramba aqui na oficina, na made. Pois bem, o cutoff é o quê? Ela é basicamente uma leitura da central eletrônica, é um cruzamento de dados da central eletrônica para realizar uma ação para poupar combustível e emissões de poluentes. Basicamente isso. Todo carro com injeção eletrônica original, todo... é difícil que às vezes eu falo todo carro com injeção eletrônica. Aí o cara, mas a injeção eletrônica direta é assim? Mas a injeção multiponto é assim? Mas a monoponto é assim? Todo carro com injeção eletrônica tem. Que é o quê? Você está acelerando, chegou ali, vai numa descida de serra, numa ladeirona, o carro está engatado. O cutoff não vai funcionar se o carro estiver desengatado. O carro tem que estar engatado. Por que o carro tem que estar engatado? Você vai ter que estar em marcha, né? Quando você tira o pé do acelerador, a central eletrônica fala assim, hum, olha só, peraí. O TPS, que é o Throttle Position Sensor, está em zero. Ou seja, o motorista, o cara lá, o volante, não está acelerando. Mas o giro do motor está alto. Ela fala, peraí. Giro de motor alto, mas borboleta fechada, significa o quê? Desaceleração. Então o giro vai caindo. Bem devagarzinho. Deu um segundo, um segundo e meio, estourando dois segundos desse processo, a injeção eletrônica fala assim, ok, ele está numa ladeira, ele está desacelerando, então eu vou cortar combustível. A central eletrônica faz isso automaticamente, certo? Não precisa de nenhum comando. Por isso que a central eletrônica toma conta de diversas coisas. Então, assim, se você tem computador de bordo ali instantâneo no seu carro, você vai ver, você está acelerando, está dando, sei lá, 12 km por litro, numa descida, 20, 25. Tirou o pé, ele vai para, tipo, ele para até de marcar, em alguns casos, ou 999. Ele marca o máximo possível. Por quê? A central eletrônica vira e fala assim, está descendo, não precisa injetar combustível. Aí muita gente pergunta, pô, Muta, mas o carro não morre? Ele literalmente morre. Mas por que ele não morre mesmo? Porque ele está engatado. Se você pisar na embreagem, o giro do motor vai começar a cair rápido, a central eletrônica vai falar, opa, peraí, estamos indo para a marcha lenta. Então dá lá 1.200 RPM, ela volta a injetar combustível e, prum, mantém o motor do carro ligado, consumindo combustível. Então o cutoff é esse. Está engatado, tirou o pé do acelerador, está caindo em giro bem devagar, a central eletrônica tira o combustível. Num FT450, a gente tem a opção de deixar o cutoff ativado. Então é um recurso dentro da FT que te permite economizar combustível, certo? E a gente quer isso, por exemplo, estou fazendo uma super viagem longa, numa boa na estrada, deixa o cutoff ativo. Por quê? Tirou o pé numa ladeira, é combustível sendo poupado. Os bicos morrem, literalmente, os bicos param de injetar. O motor fica em giro alto por quê, Murta? Tem gente que pergunta por que não consegue associar que o câmbio está engatado. Então o carro está rolando na inércia da velocidade dele, numa descida para baixo, o tom de santo ajuda, né? Ou a força G ajuda, então o carro fica ligado, na verdade, porque ele está girando ali, o motor está girando, mas ele não está injetando combustível. Pô, Murta, mas não ferra com a lubrificação do motor? Não. A lubrificação do motor trabalha de modo mecânico em 99% dos motores. Se o motor está girando, ele está sendo lubrificado. Tem alguma chance dele não receber lubrificação? Tem, se ele não tiver óleo. Só. Pessoal, é tudo pensado por centenas e centenas e centenas de dinheiro. Nada vem ao acaso. Nada, nada, nesse mundo de engenharia, vem ao acaso. Por acaso. Então, é isso. Só que, ponto principal do vídeo, por que eu devo desligar o Kutof na pista? Foi uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu esqueci de fazer e a gente não teve problema nenhum. Mas é sempre recomendável você desligar o Kutof. Murta, peraí. Então, mas eu não estou entendendo. Não me ajudaria a economizar combustível na pista se eu estivesse com o Kutof ligado? Sim. Só que, meus amigos e minhas amigas, se vocês estão na pista, preocupados com economizar combustível, tenham certeza de que vocês estão no lugar errado, né? Como há uma dor, track day e tudo mais, isso não é prioridade nem hoje nem nunca. Então, pessoal, por que o Kutof desligado, desativado, ele é positivo num track day, por exemplo? Por que? No momento que você tira o pé do acelerador e inicia a sua frenagem, em alguns casos a gente tem frenagens super longas. Frenagens que duram 3, 4, 5 segundos às vezes. Então, quando você mete o pé no freio, tira o pé do acelerador e mete o pé no freio com o carro engatado, o giro está alto, certo? A central eletrônica fala, opa, tirou o pé do acelerador, o giro está alto, mas ele me desativou o Kutof. O que ela faz? O giro no motor, ele vai ficar caindo com o motor recebendo a pulsação dos bicos injetores. Em outras palavras, com o Kutof desligado, os bicos injetores vão continuar lá pulsando, porque eles precisam pulsar de combustível para aquela rotação e para aquele vácuo, para aquela depressão no coletor de emissão. Esse combustível adicional, pessoal, o que ele faz? Ele entra pulverizado dentro do cilindro e conforme o pistão, tipo, acabou de realizar o ciclo de admissão e ele vai realizando o ciclo de compressão, esse combustível pulverizado dentro do cilindro, ele atua como um refrigerante, basicamente. Ele ajuda a tirar calor da cabeça do pistão, da câmara de combustão e por aí vai. Então, você tirou o pé, o combustível vai ser injetado, certo? Mas ele não vai receber uma centelha da vela de ignição. Então, o combustível, ele trabalha como literalmente um refrigerante. Ele vai tirar a temperatura do motor naquele momento ali. Polui mais? Polui muito mais, porque você está pegando o combustível, injetando pelo bico injetor, comprimindo sua combustível, tirando o calor e jogando pelo escape. Então, nessa situação, pessoal, a gente está poluindo mais e fazendo o carro consumir mais. Por outro lado, é um jeito de você ajudar a reduzir a temperatura do motor durante as suas frenagens. Olha só que interessante. Isso, dificilmente a gente consegue ver ali na temperatura da água. Talvez seria legal um dia fazer um log no carro e ver o que acontece com a temperatura da água, tendo essa informação. Mas, sendo poucos segundos, você ajuda a tirar essa temperatura extrema que foi acumulada durante uma aceleração plena, durante tantos metros, tantas centenas de metros nas retas. Isso é bem interessante. Então, se vocês vão para o seu hot lap, o track day e tudo mais, hot lap é mais difícil ainda do Kutof fazer a diferença, porque é tudo muito mais rápido do que um autódromo. E as frenagens tendem a ser menos longas no hot lap do que são no autódromo. Mas, é isso. Então, vai para o autódromo, desliga o Kutof. Deixa o motor continuar injetando combustível para ajudar a reduzir a temperatura da câmara de combustão. Pô, Murta, mas eu não vou acelerar depois, logo na reta seguinte? Vai, vai acelerar. E quando você tirar o pé de novo, ele vai ajudar a esfriar. Então, são recursos que ajudam a proteger, principalmente, canaleta de pistão, por exemplo. Então, é isso. É só um toque para vocês, que eu vi que eu fiz errado lá na pista. O carro está super bem montado, super bem acertado, com o radiador de óleo, com o hiper radiador de água e tudo mais. E pressão baixa. Então, naquele caso ali, não fez uma diferença ao ponto de quebrar ou não o motor, certo? E outra. Ter o Kutof ativado não quer dizer que você vá quebrar o motor do seu carro. Mas é um, digamos assim, é um agrado que você pode fazer para o seu motor, para que ele possa durar mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Não se esqueçam, todo o conteúdo que a gente faz aqui só acontece com o apoio do ApenoFree.com, RSFiltro de Loja do Mecânico. Quando vocês forem deixar o seu like, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês. Isso ajuda muito a gente. Na descrição do vídeo tem o link direto para o ApenoFree.com, RSFiltro de Loja do Mecânico. Tem os cupons de desconto para cada marca. Não deixem de prestigiar, pessoal, as marcas que prestigiam o nosso trabalho com essas informações aqui. É isso aí. A gente se encontra em breve. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu e até já.